E tem muito consumidor, gente, que ainda tem dúvidas, viu? Como tem funcionado a cobrança de luz por parte da CEMIG, né? Período de exceção, todo mundo com funcionamento diferente, o pessoal tá em dúvida. A companhia, ela mudou o método de cobrança pra poder preservar funcionários e clientes do coronavírus. Quem vai explicar pra gente como é que tá funcionando tudo agora, pra você ficar tranquilo, é o Ramon Chaya. Tem um vídeo circulando nas redes sociais que mostra a conversa entre uma mulher e um funcionário da CEMIG. Eles falam sobre a cobrança da tarifa de energia elétrica durante o período de pandemia. Isso gerou dúvida em vários consumidores. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Presta atenção comigo. Aí tirando o negócio aí. Tirando sem medir. Sem medir. Aí a conta vem a mais. Aí depois você ou reclama ou... Ou paga, né? Provavelmente você paga e no mês que vem o valor que você pagou a mais vai vindo descontando ou que você pagou a menos vai vindo te cobrando também. Porque eu tenho a minha inquilina que nesse mês nem vem em casa. E a conta dela vem mais alta do que mês passado. Pois é. E não tá certo aí pagar a conta mais do que mês passado sendo que ela nem tava em casa. Complicado, né? Muita gente ficou preocupada com essa situação e nós temos uma resposta da CEMIG pra você. A companhia disse que a partir de agora a leitura vai ser feita um pouco diferente. Presta sua atenção comigo. Se você tem o seu medidor, o relógio de luz voltado pra fora da casa, a leitura vai ser feita normalmente. Agora caso o seu medidor esteja voltado pra dentro do terreno, a leitura só vai ser feita se você autorizar a entrada do funcionário da CEMIG. Agora caso você não autorize a entrada, a leitura vai ser feita com base na sua média de consumo dos últimos 12 meses, tá? Mas ainda tem uma outra alternativa que você pode usar pra que a sua medida seja feita corretamente e não haja nenhum erro. Você pega em casa uma conta de luz sua. No alto dela vai estar escrito assim, olha, datas de leitura. Aí você olha a próxima data. A minha aqui no caso é no dia 24 de abril. Aí você vai mandar pra CEMIG os dados que estão no seu medidor até 5 dias antes dessa data que tá aqui na sua conta de energia elétrica, viu? Aí como mandar esses dados? Através do site www.cmig.com.br Pelo aplicativo CEMIG Atende ou pelo SMS, através do número 29810. Ainda pode entrar em contato com a CEMIG pelo número 116. Lembrando que todas essas medidas foram aprovadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, tá? Eu espero ter solucionado a sua dúvida.